A Bahia de Guanabara representa o importante ativo econômico e está entre as prioridades das agendas de governos, organizações não governamentais, instituições públicas, privadas e academia. A mais recente notícia é a criação da Universidade do Mar, projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro para a promoção do desenvolvimento sustentável da Bahia. Vem conhecer mais sobre esse projeto no Rio em Foco, que começa agora. Para falar sobre a Universidade do Mar, está aqui comigo o diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Marcos Bastos. Oi, Marcos. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite à Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa conversar um pouco sobre essa nova iniciativa, que é um misto de uma saga, desafio, iniciativa, que é a Universidade do Mar. A Universidade do Mar já tem um tempo sendo gestado e discutido em várias instâncias. Conta para a gente como é que começou essa ideia. Bom, é interessante você abordar isso, porque vale muito a gente contextualizar todo esse histórico dela. Ela surgiu a partir de uma demanda da Secretaria de Ciência e Tecnologia e agora Inovação, a SECT, que fez um contato junto a nós aqui na Faculdade de Oceanografia, sobre a questão da ilha de Brocoyó, que ali tem uma residência oficial do governo do Estado. Havia uma licitação para a venda desse ambiente insular, mas que não avançou. E aí a SECT, em função da experiência que nós temos aqui de termos montado centro de pesquisa na Ilha Grande e ficarmos lá à frente durante oito anos, pediu que a gente pensasse numa ideia. Então, no primeiro momento, a gente desenhou uma ideia para se montar um centro de monitoramento sobre vulnerabilidades ambientais e sociais. É como se funcionasse uma espécie de uma ilha sentinela. Então, esse foi o primeiro conjunto. O que vale a pena a gente também resgatar é que a gente já vinha conversando, inclusive, com o Projeto Máqua, também estava o Bahia Viva na época, e para que a gente buscasse, inclusive, visitamos uma outra ilha, que não me lembro o nome agora, na Bahia de Guanabara, que também seria um modelo para a gente instalar algo lá. E também, após isso, acoplou a proposta, a Associação de Moradores de Paquetá Morena. Então, nós começamos a discutir em conjunto, aqui a Faculdade de Oceanografia, a Associação de Moradores de Paquetá e o Movimento Bahia Viva, no sentido de buscar um caminho para efetivar isso. Mas, no início, foi exatamente isso. Foi uma demanda que surgiu da SECT para pensar uma utilização para aquele ambiente insular. A gente tem um histórico de muitos anos de tentativa de despoluição da Bahia e também uma discussão sobre como organizar melhor todos os municípios da região metropolitana que estão de face à Bahia e poderiam estar fazendo melhor uso desse potencial econômico que a Bahia representa. Por que tem uma universidade quase que no centro da Bahia de Guanabara? Qual a importância estratégica disso? Olha, você já disse até muita coisa antes aqui na sua fala. Nós temos hoje a Bahia de Guanabara como maior representante da Agenda 2030, que é algo muito importante também. E nós tivemos vários, a gente acompanhou ao longo da história, várias intervenções, vários programas, JICA, PSAN, que aportaram muitos recursos com esse discurso que eu, particularmente, acho que ele não foi muito feliz, porque a gente falou sempre em despoluição da Bahia de Guanabara, quando, na verdade, esses programas eram programas de saneamento do seu entorno. Então, eram muito mais programas de saneamento que poderiam, que levariam a melhor condição de qualidade de água, afinal de contas, a gente está falando de quase 11 milhões de pessoas de vários municípios que vivem nesse entorno. E uma série de atividades econômicas que se desenvolveram. A gente já foi polo na indústria do offshore, um pequeno exemplo. A Bahia de Guanabara, apesar de todas as pressões que tem, ainda tem uma pesca bem significativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos na Bahia de Guanabara um conjunto de serviços ecossistêmicos que uns precisam serem mantidos e outros até resgatados e melhorados, como algumas que vão vir exatamente com essas atividades todas de melhoramento, de saneamento. A Bahia de Guanabara é o corpo final. Pela gravidade, ela recebe toda essa carga nessa bacia hidrográfica e aí acaba sendo vítima. A gente tem uma frase muito clássica, antiga, que antigamente ela entrava com uma quantidade de esgoto compatível até a marquise, o teto do Maracanã. Todo dia isso. Hoje isso melhorou muito, mas é uma coisa que não é tão simples e nem tão rápida. Falando especificamente da instituição. A gente está falando de uma residência oficial, antes, que vai se transformar nessa oferta de cursos e pesquisas que vão ser feitas nesse espaço. Como é que isso está se desenvolvendo? Em que etapa a gente está nessa discussão? Ok, muito bom. Na verdade, o que nós temos lá que é importante? O casarão, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente, que ele é tombado pelo IFAM. Então, nós temos uma série de restrições que são extremamente pertinentes quanto ao seu potencial uso. Mas a gente tem, naquele complexo, que, na verdade, o Brocoyó é um complexo, você tem outras edificações que se prestam muito bem, com pequenas adequações. Isso a gente fez muito na Ilha Grande, porque na Ilha Grande, quando nós entramos naquela área antiga do presídio, era um parque. E, como parque, você não poderia ter crédito de área, não poderia fazer obras novas. Então, nós aproveitamos as edificações que ali já se tinham e montamos os laboratórios, os alojamentos, auditórios, etc. É um pouco dentro dessa linha que a gente está seguindo. Não manter o casarão exatamente por ser tombado pelo IFAM e porque também não teria nenhum sentido utilizar isso, transformar em laboratórios. Ele já estaria, pode ter várias outras ações ali de visitação, etc. E, num anexo, que é uma área externa, que é uma área ao lado, é que nós projetamos a construção desse centro de monitoramento. Uma coisa importante que é bom a gente falar sobre o Brocoyó é que, quando você me pergunta o estado da arte disso, é importante. Existem intervenções que são fundamentais e definitivas para que isso se concretize. Exemplo, o acesso à ilha. Ela é uma ilha altamente assoreada, ela tem uma batimetria muito baixa. Então, nós temos um navio oceanográfico. Nós conversamos muito também com a UF, que também tem um outro navio, que é onde eu vou entrar numa segunda parte falando desse grande arranjo de parceiros. Então, o que acaba acontecendo? O acesso à ilha é a condição hoje nevrálgica, porque você tem um calado muito baixo e, com isso, você cerceia as embarcações e cerceia todas as atividades que vão ser até para poder construir. Então, nesse sentido, a gente colocou sempre, porque já estamos conversando com a INEA, da questão de nós termos a instalação de um caixa, de um PIR, a Brocoyó, sem nenhum problema lá. Mas, por enquanto, a questão toda vai envolver uma dragagem, antes precedida por um estudo de batimetria, e, posteriormente, a gente vai poder exatamente ter ali essa ideia. Não é uma coisa simples, mas não é tão difícil. Na verdade, é um grande arranjo, e acho que esse é o ativo principal, Geisa, é que não é um projeto exclusivo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Universidade do Mar cresceu muito. Ela deixou de ser uma edificação, deixou de ser um polo numa ilha e virou um grande conceito. É um programa de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, no âmbito de Brocoyó, o que nós pensamos, junto com vários parceiros que estão nesse conjunto aí de protagonistas, é uma espécie de um consórcio, é uma espécie de gestão compartilhada, aonde a gente vai não só dividir responsabilidades, mas também dividir todo o protagonismo que se tem e que a Bahia de Guanabara merece. Sobre essa questão das conexões, a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí, Rio informa que política e economia caminham juntas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho